Nós passamos a Jeff Oitocentase No Presques como su cordão Na queira de mil Elas fala E ela TAM, ASS, Mیک EM, PAB guide E ela TAM, ASS, Mста51 Nós passamos a Jeff Oitocentase No Presques como su cordão Na queira de mil Elas fala E ela TAM, ASS, MChrist E ela TAM, ASS, M interacting E ela TAM, ASS, Mesh Ela TAM, ASS, M кошla Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passamos na rua, elas falam Esse é do prau 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 Outro fala mal, outro paga pau, né mano? Esse é o T.L. Torrinho O cara que mais história música no universo, né? Passa Jeff, hoje senta-se no pescoço cordão Nike e Admi e o Elas fala Esse ele tem o prau Esse ela tem o prau Esse ela creative Passa Jeff, 8 sexe no pescoço cordão Nike e Admi e o Elas fala Esse ela tem o prau 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 Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passar na rua elas falam Esse é do grau Esse é do grau Elas falam Esse é do grau Esse é do grau Esse é do grau